Oscar Você tem um emprego pra mim, olha aí Alguma coisa que me mandem a pé de você Posso lhe fazer A colher em café, de giz da sócia Pra o seu beijo, pra ver essa palavra Eu vou ser oficial do seu olhar Nem precisa pagar Eu sou a toalha Quando você saiu do rosto Posso ser a toalha Quando você fizer seu amor Não vou deixar alguém Deixa esse beijo aqui Antes de amar meu bem Deixa esse amor Quando for beijar alguém Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Me empreenda meu braço Se não saia Acesse o beijo e compaia Me empreenda meu braço Se não saia Acesse o beijo e compaia Acesse o beijo e compaia Acesse o beijo e compaia Acesse a toalha E aí Os cavalos Tu me defende Eu faça Tudo e families Eu vi Me festa 들